A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Conect Sul, acredita que a votação do Cunha hoje na Câmara dos Deputados tenha um resultado parecido com o do impeachment da Presidente Comunicef? Eu penso que sim. Por que eu penso? Porque hoje, primeiro, nós temos uma legislação que está cada dia mais clara. Nós estamos vendo aí um respeito ao poder das instituições e hoje tem que ser um processo que não é só uma instância que decide. Começou todo ele com o Cunha, faltando com a verdade na CPI da Petrobras. Teve desdobramentos, passou pelo STF e agora vai para o julgamento político. Eu acho que é como aconteceu com a Presidente da República e a tendência é que o Presidente da Câmara, com toda essa responsabilidade, com a decisão de encaminhar ou não aqueles projetos de interesse da nação, ele não pode, depois do que tem provado contra ele, ele não pode sair inocente. Mas e as manobras que o Cunha realizou para tentar não sofrer um, entre aspas, impeachment do mandato dele como Presidente da Câmara dos Deputados e também do próprio mandato dele, você acredita que essas manobras tenham algum resultado hoje? Eu penso que não. Eu acho que as manobras no Congresso, elas acontecem nos corredores, nos gabinetes. O que nós vamos assistir hoje é o julgamento, uma televisão de tempo real, com todos os interessados que gostam dessas coisas, que tem preocupação com o nosso país, vão estar observando. Os deputados sabem disso aí, nós estamos no ano de eleição, isso aí se reflete na eleição municipal que está acontecendo, falta poucos dias. Então eu tenho uma esperança muito grande de que vai haver um julgamento. Sim, vão ter pessoas lá que vão votar a favor dele, mas eu acho que ele não vai obter o número de deputados necessário para essa absolvição. Essas manobras na entrelinha são muito comuns na política? Eu penso que sim, elas são natural também da política. O que é difícil, assim, é uma manobra para um interesse pessoal. Às vezes as lideranças, eles fazem, sim, discussões, eles se unem em blocos e para cada tipo de votação, alguns deputados, um grupo de deputados tem interesse naquele segmento. Então isso tudo é com manobras. Isso tudo não é assim no tempo que eles têm para discutir, é com manobras, mas isso é manobra para o bem. Diferentemente dessa que nós sabemos, que é um interesse pessoal, um interesse que não é honesto e tem que receber o que merece.